Olá, sejam bem-vindos a mais um dia na minha vida de tatuadora. Como vocês sabem, nos vídeos anteriores eu tinha mostrado pra vocês que eu comprei uma lente polarizada, porém não deu muito certo porque precisava de outras ferramentas pra funcionar. Então, eu comprei o refletor e a película polarizada pra completar esse kitzinho que tava faltando, tá? Vou dar uma testada nele pra ver se agora dá certo, né? Vou colocar lá, dar um jeito de colocar um plugzinho no fio porque não vem no refletor. E é isso, pessoal. Se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação, deixe seu like que isso me ajuda muito, muito, muito mesmo. E é isso, pessoal. Vamos lá pro vídeo. Quem não sabe essas coisinhas aí que eu comprei é pra deixar a foto muito mais bonita das tatuagens, né? Pra dar destaque pra elas. Enfim, vamos lá. Oi, pessoal. Tenho aqui o meu kit pra foto polarizada e pra tatuagem aqui, tá bom? E mostrei no vídeo passado que eles chegaram tudo direitinho. Como eu disse, eu só tinha comprado isso daqui apenas pensando que ia dar tudo certo. Porém, precisa desses dois equipamentos a mais pra dar certo. Que é o refletor de 10 watts e uma película polarizada, tá bom? Só que tem um porém. Não vem com tomada, tá? E assim, eu fui pesquisar pra saber como que liga isso daqui. Primeiramente, a gente tem que colocar uma tomada, mas como eu não sei fazer essas coisas, o que que eles falaram? O amarelo é o fio terra, ou seja, ele só tá aqui só por tá. Eu não sei direito porque eu não sou eletricista, mas pelo que eu vi é. O marrom e o azul é o que liga na tomada, tá bom? Uma é carga negativa, a outra é positiva. Então, o que que eu vou fazer? Com muito medo... Ó, eu tenho aqui uma tomada e eu vou ligar nela. O que eu tenho medo, eu tenho. Vou falar a verdade, né? Mas vamos ver no que vai dar. Ai, meu Deus. Ai, Senhor. Vamos lá. Dois mil anos depois. Ai, que susto. Pronto, gente, ó. Nossa. Então, é pra ficar bem bonitinho. Aí eu vou... Eita, cuidado, filha. Aí eu pego. Coloca a película. A película tem que tá aqui em cima, tá, gente? Aí eu vou pegar essa fitinha aqui mesmo. Ó. Eu não sei se tem lado certo, né? Mas... Pronto, gente. Colei. Bom, pessoal. Vamos pra parte que mais importa. Eu vou ensinar aqui pra vocês como que eu fiz pra colocar um plug pra colocar direto na tomada. Sem ter que ficar colocando os fiozinhos, né? Fui lá, comprei as coisinhas que precisavam até espirrar álcool. Comprei um... Comprei um... Uma fita isolante e um plug. Apenas isso, gente. Plug e o negócio. Deu 12 reais. Achei caro, mas é a vida, né? Isso aqui. Pedi emprestado pro vizinho, que é uma chave Philips. Ou seja, o que vocês vão precisar? Chave Philips, um plug e uma fita isolante. Se vocês não tiverem extensão, assim, vocês compram um fio que faz a extensão, né? O nome do cabo é Cabo PP, tá bom? Vocês pedem esse cabo que é pra extensão. Aproveitando a pausa pra pedir pra você se inscrever no canal se for novo. Ativar o sininho de notificações e deixar o like que isso vai me ajudar muito. Mas, enfim. Vou explicar aqui pra vocês rapidinho. Pelo que eu vi lá no... No tutorial, né? Bom, aqui o amarelo é o fio terra. Aqui é fio positivo e negativo. Seu gente, eu esqueci o nome. De 10 volts. E já tô aqui com a película polarizada colada nele, tá? Então é isso que vocês vão precisar. Primeiramente, eu vou isolar o fio terra, que é o amarelinho. Isolei o fio amarelinho, que é o fio terra. O que que eu vou fazer agora, gente? Se vocês tiverem um estilete, muito melhor, viu? Mas eu vou usar isso daqui. O que que eu vou fazer? Vou pegar e cortar. Apenas o fiozinho, tá vendo? Apenas o fiozinho, não. Apenas essa partezinha aqui, ó. Porque eu quero que apenas fica o cobre pra fora. Pronto, gente. Com muito esforço, ó. Consegui. Ui! Consegui tirar aqui... Os cobre pra fora. Agora o que que eu vou fazer? Vou pegar, desrosquear aqui. Bom, pessoal. Tive que cortar um pouquinho daqui. Então, praticamente, vocês vão ter isso daqui. Aqui que vocês vão... O que que a gente vai fazer? Pode ser qualquer uma. A gente vai dar uma dobradinha aqui no cobre. Vou colocar aqui dentro. Aí eu pego o parafusinho... E coloco. Um pouquinho de fio de pôr mais, enfim. Uma hora depois... Aperta. Aí pego o outro. Deixa eu dobrar aqui. Aí pego o outro parafusinho... E prende. Prontinho. A gente vai pegar... Prontinho. Prontinho, pessoal. Tava com um pouquinho de dificuldade de fechar isso. Então, eu vou pegar o outro. Vou colocar aqui. Prontinho. Prontinho, pessoal. Eu tava com um pouquinho de dificuldade de fechar isso daqui. Mas aí eu coloquei um para lá, outro para cá. E o fio Té eu pus para o outro lado, né? Agora vamos lá. Ligar. Hora da verdade. Tá aqui o holofote. Meu Deus, gente. Meu Deus, gente. Vamos lá. Uh! Aí sim! Consegui, gente. Agora eu vou trocar esse negocinho. Vou colocar preto mesmo. Tá muito feio assim, né? Vou testar o negócio. Então, pessoal. Vou fazer o teste aqui com essa... Com esse quadro aqui que eu tenho. Tá vendo que reflete muita luz? Ele é mais bonito pessoalmente. Só que não fica tão legal assim. Tá vendo? Então, vamos ver como que vai ficar. Ó, pessoal. Ó, pessoal. Tá vendo que aqui ele tá refletindo muita luz. Tá vendo? Muito. Muita. Então, eu vou mexer... Vou colocar aqui e mexer... Girar aqui a lente polarizada. Melhorou bastante, né, pessoal? Eu vou tirar uma foto sem a lente polarizada e com a lente polarizada pra ver se tem alguma diferença mesmo, né? Deixa eu ver. Pessoal, o próximo vídeo eu vou estar mostrando pra vocês... É... Tirando foto de uma tatuagem já... É... De uma tatuagem real, né? Porque eu fiz um teste com um quadro, enfim. Mas, enfim. Espero que tenha ajudado vocês que não sabem como colocar, né? Na tomada. Porque ficar colocando os fiozinhos é muito chato. Deixe seu like que vai me ajudar muito.